O Alvo, estava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Pode. Subiu alto e colocou na cabeça. Léo Gomes. Léo Gomes. Vai mandar a bola direto para o ataque. Raul Prata. Passe pra frente. Marcelo. Wagner. Hum, que passe açucarado. Procurou alguém ali na frente. Vão dando espaço, ele vai chegando. Marlon. Marlon. Tentou a metida de bola. Protegeu bem a bola. A metida de bola pela direita. Recebeu o passe.